Fala galera, tudo bem? Nós somos upmotos.com.br Galera, esse aqui é um produto exclusivo da UPMotos, tá? É o Pius Icon com viseira interna e Smart Trip já de fábrica, tá? Esse capacete a gente já entrega ele viseira interna com Smart Trip, tá? Já de fábrica. Ele tem viseira 2mm anti-risco, essa viseira já vem com suporte para pinlock interno, tá? Entrada de ar no queixo, duas entradas de ar na cabeça e três saídas de ar atrás. Esse capacete tem umas ranhuras aqui para não dar trancos no pescoço, né? Tem umas ranhuras atrás também. Toda a forração dele é removível, o fecho dele é micrométrico. Todos os refletivos dele são pretos. Na ligueira alta. Bem leve, tá? Muito leve. E já vai com Smart Trip de fábrica direto para a sua casa. Lembrando, esse produto é produto exclusivo de loja. Se você quiser comprar e for de outro estado, tem que entrar pelo WhatsApp aí em contato com a gente. Nosso WhatsApp é 011-9806-7042, beleza? Capacete mais Smart Trip sai R$ 990, tá? Esse preço pode ser parcelado em 10 vezes sem juros ou a vista tem um descontinho aí de até 4%, tá bom? Entra em contato com a gente aí pelo WhatsApp que a gente esclarece mais dúvidas aí, beleza? A acústica desse capacete é muito boa, por isso que ele vai já com o Smart Trip de fábrica. Você pode escutar o Waze, fazer, receber ligações, tá? O som é muito legal dentro do capacete, tá bom? Quem quiser testar pode vir na loja, nossa loja está na Rua Pomplona 938-932 no Jardim Paulista, pertinho da Paulista, tá? É pertinho do Trianon Masp também, metrô Trianon Masp, tá bom? Galera, eu vou pedir para vocês deixar um like no vídeo aí, se gostou, se inscreve no canal aí. E lembrando que a gente está participando aí também da campanha Caixa Surpresa. Se você comprar qualquer capacete Pils ou BF, você concorre a um capacete aí surpresa no final do sorteio aí, valeu? Um abraço, deixa um like no vídeo aí, segue a gente e garante o seu. São poucas peças, exclusividade UpMoto, valeu!